Música 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 Parabenizar a gangueira, deixa lá, deixa lá, deixa lá. Quero parabenizar a todos vocês e quero dizer o seguinte. Quem tem demais, pode dar um pouquinho a Liana que não tem nada. Tá doado um pouquinho. Porque olha, Liana tá a ***, não tem nada. Inclusive tá viajando no papel alto pra fazer, pra botar filipões. Tá doado um pouquinho. Liana tá combinando. A música dela é não tem nada em cima e nada embaixo. Eu volto já com vocês aí. Beijo, beijo, atenção. Policial da FGF na primeira hora.